Os putos só falam de nós Os niggas só falam de nós Dix e fêmea Os putos só falam de nós Os niggas só falam de nós Squad, squad, tô na linha Tô na linha com meus niggas A corteira e nova cena Tua gaja fofoqueira Mandem fumar Suca da queima que fez em alô Somos mambo Presta atenção porque esses barras vem com atenção Senão vais ficar com alta atenção Maxi Zalo, somos irmão Todos os niggas só falam de nós Toda cena só falam de nós Mesmo você que é diferente Toda cena só vem novas Mesmo esse, ao lado Toda cena, tô no na lua Onde passamos, bro Os putos só falam de nós Onde passamos, niggas Os putos só falam de nós Onde passamos, niggas E gajas só falam de nós Só falam de nós Onde passamos, niggas Só falam de nós Só falam de nós Putos só falam de nós Money Gajas só falam de nós Money Putos só falam de nós Nigga Nigga só falam de nós Squad, tô na linha com meus bradas Squad, vejo os putos a falar mais de mim Mais de nós, nigga Mais de mim Com talento vale tudo Niggas, tô no mundo de hip-hop Porque faço esforço Todo dia De dia De tarde De noite Bro Na fala que tô a xingar Menos de tome fazer Porque, nigga Faço esforço Todo dia De dia De tarde De noite Bro Os putos só falam de mim Negga Os putos só falam de nós Só falam de nós Onde passamos, niggas Os putos só falam de nós Só falam de nós Onde passamos, niggas Os putos só falam de nós Só falam de nós Onde passamos, niggas Só falam de nós Só falam de nós Yeah Os putos só falam de nós Yeah Os putos só falam de nós Yeah Os putos só falam de nós Yeee HE! onde passamos bro os putus so falam de noos ,onde passamos mis negos e os niggas so falam de noos ,na beat so falam de noos ,na banda so falam de noos rocos so falam de nois , acho tudo so falam de noos onde passamos bro os putus so falam de nois Só falam de nós, onde passamos niggas e gajas só falam de nós e só falam de nós